Foi numa festa de vaquejada Quando eu te vi na arquibancada Meu coração acelerou A primeira vista vi meu grande amor E eu que andava desprezado Agora tô apaixonado Pela morena do olhar marcante Fique comigo, nada vale e falta A bocaria eu vou lhe dar Morena linda dos cabelos grandes Foi numa festa de vaquejada Quando eu te vi na arquibancada O meu coração acelerou A primeira vista vi meu grande amor Oh, 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 oh A boa carinha eu vou lhe dar Morena linda dos cabelos grandes E eu que andava desprezado Agora tô apaixonado Pela morena do olhar marcante Fique comigo, nada vale faltar A boa carinha eu vou lhe dar Morena linda dos cabelos grandes Morena linda dos cabelos grandes Meu amigo, o branco, o saponê Faixa, menino! Meu nome é toda maquina, né? Tá bom de faixa, menino! Meu parceiro, o saponê Composição do cantinho Eu já tava desconfiando e os vizinhos me olhando Meio que achando graça Quase todo dia te entrega e era o mesmo carteiro E eu nunca desconfiava Até que um dia eu chego cedo e pego você com ele Virando a esquina de casa Oh, Isabel Eu te segui até a porta do motel Oh, Isabel Me traindo com o carteiro, só safado e fiel Oh, Isabel Eu te segui até a porta do motel Oh, Isabel Me traindo com o carteiro, só safado e fiel Ramon C10 É bom de faixa Eu já tava desconfiando e os vizinhos me olhando Meio que achando graça Quase todo dia te entrega e era o mesmo carteiro E eu nunca desconfiava Até que um dia eu chego cedo e pego você com ele Virando a esquina de casa Oh, Isabel Eu te segui até a porta do motel Oh, Isabel Me traindo com o carteiro, só safado e fiel Oh, Isabel Eu te segui até a porta do motel Oh, Isabel Me traindo com o carteiro, só safado e fiel Oh, Isabel Oh, Isabel Eu te segui até a porta do motel Oh, Isabel Me traindo com o carteiro, só safado e fiel Oh, Isabel Eu te segui até a porta do motel Oh, Isabel Me traindo com o carteiro, só safado e fiel Oh, Isabel Eu te segui até a porta do motel Oh, Isabel Eu te segui até a porta do motel 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 Foi você que me mudou Foi você, você com amor, que me mudou Foi você, com seu amor, foi você que me mudou Foi você, com seu amor, seu amor me transformou Foi você, com seu amor, seu amor me transformou Foi você, com seu amor me transformou Foi você, com seu amor me transformou Eu vivia para mim, eu pensava só em mim Meu coração, não pensava que um dia ia se apaixonar Coração de pedra, coração de gelo que eu tinha Eu digo coração de pedra, coração de gelo que eu tinha Você fez o que ninguém fez amor comigo E você fez amor comigo Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Coração de pedra, coração de gelo que eu tinha Coração de pedra, coração de gelo que eu tinha Você fez o que ninguém fez amor comigo E você fez amor comigo Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu te conheci há pouco tempo Mas foi suficiente pra me apaixonar Não sei se é coisa do momento Mas meu coração pensa só em recuar Quando você chegou, tudo mudou Lembro do momento que você me beijou Tirou o meu ar, fiquei sem chão Você deixa que bate no meu coração Fica comigo agora Por favor, não vá embora Que eu preciso de você aqui Tô te esperando ver se não demora Sem você meu coração chora Não consigo mais viver sem ti Fica comigo agora Por favor, não vá embora Que eu preciso de você aqui Tô te esperando ver se não demora Sem você meu coração chora Não consigo mais viver sem ti É amor de baixa É amor de baixa Quando você chegou, tudo mudou Lembro do momento que você me beijou Tirou o meu ar Tirou o meu ar, fiquei sem chão Você deixa que bate no meu coração Fica comigo agora Por favor, não vá embora Que eu preciso de você aqui Tô te esperando ver se não demora Sem você meu coração chora Não consigo mais viver sem ti Fica comigo agora Por favor, não vá embora Que eu preciso de você aqui Tô te esperando ver se não demora Sem você meu coração chora Não consigo mais viver sem ti Fica comigo agora Por favor, não vá embora Tô te esperando ver se não demora Sem você meu coração chora Não consigo mais viver Fica comigo agora Por favor, não vá embora Que eu preciso de você aqui Tô te esperando ver se não demora Sem você meu coração chora Eu não consigo mais viver sem ti Vem, eu vou me baixar Para de dizer que não dá mais Para de dizer que não quer mais Para de dizer que já cansou Tome, tô nervoso Para de dizer que já cansou Tome, tô nervoso Toma, toma, toma pra você beber Toma, toma, toma Eu vou te dar prazer Toma, toma, toma pra você beber Toma, toma, toma Eu vou te dar prazer Toma, toma, toma pra você beber Toma, toma, toma Quero te dar prazer Toma, toma, toma pra você beber Toma, toma Eu vou te dar prazer Para de dizer que não é mais Para de dizer que não é mais Para de dizer que já canso Toma, toma, toma pra você beber Toma, toma, toma eu vou te dar prazer Toma, toma, toma pra você beber Toma, toma eu vou te dar prazer Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou te dar prazer Vai, 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 vai É mais uma Tô bom de faixa Você é tudo de bom, nenê, tudo de bom Que Deus escolheu pra me entregar Teu cheiro tá dedredom, nenê, tá dedredom Eu só estou esperando você contar Tô com saudade de você, bebê Tô com saudade de você, amor Tô com saudade de você, razão Vem me completar Tô com saudade de você, bebê Tô com saudade de você, amor Tô com saudade de você, razão Vem me completar É o Josué, o bom de vaja Você é tudo de bom, menegue, tudo de bom Que Deus escolheu pra me entregar Ah, teu cheiro tá no edredom, menegue, tá no edredom Eu só esperando você voar Tô com saudade de você, bebê Tô com saudade de você, amor Tô com saudade de você, razão Vem me completar Eu tô com saudade de você, bebê Saudade de você, amor Tô com saudade de você, razão Vem me completar Tô com saudade de você 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 Saudade de você